Que bom que estamos aqui nesta manhã e que bom que você telespectador da TV Nazaré está em sintonia conosco aqui na Paróquia Cristo Rei é o momento da partilha da palavra nós acabamos de ouvir três trechos da Sagrada Escritura escolhido para a liturgia de hoje e a primeira ela é muito de acordo com a realidade que estamos vivendo na Arquidiocese de Belém porque todos nós também somos chamados a ser profetas a ser discípulos missionários no projeto Belém Missão assim como aconteceu com Amós a igreja de Belém convoca cada um para ser também apóstolo, ser profeta vimos aí que o profeta foi chamado e ele estava para profetizar e o rei não queria, o Amazia falou vai para ajudar, aqui não precisa e aí ele vai dizer, olha eu não sou profeta, nem filho de profeta eu sou criador de gado, eu sou produtor, cuido de cicômodos, árvores ornamentais mas o Senhor me chamou para profetizar aqui e eu vou obedecer ao Senhor é interessante a atitude do profeta essa deve ser também a nossa atitude estamos para criar aqui na paróquia numa área chamada Pedrelinha onde escolhemos como primeiro ponto para o projeto Belém Missão porque assim como Jesus enviou os discípulos para anunciar o Evangelho a todas as criaturas dando o poder de expulsar os demônios, os espíritos impuros e curar assim somos chamados também para fazer acontecer em toda a igreja como nós aqui em Belém estamos com o projeto para celebrar os 400 anos da criação da cidade de Belém e porque não a ação da igreja aqui nas terras da Amazônia então antes foi Dom Orani que lançou essa proposta veio Dom Alberto que abraçou essa causa e quer que todos nós abracemos essa causa de fazer com que todos sejam anunciados todos conheçam a palavra e o reino aconteça que como ouvimos em São Paulo escrevendo aos Efésios desde antes do nosso nascimento desde antes da criação ele já nos chamou a ser santos ser santo é ser feliz ser feliz é estar cheio de paz ter serenidade ter liberdade de ir e vir ter condições de uma vida digna e estamos percebendo que tantas coisas não muito boas acontecem a dificuldade no trânsito a violência a droga tantas situações de imperfeições de sofrimento que poderíamos dizer espíritos impuros que estão realmente no nosso meio e que devem ser realmente purificados e devemos trabalhar em harmonia não individualmente o mundo que vivemos ele prega um pouco muito o egoísmo é o prazer pessoal e ninguém pensa em ninguém cada um pensa em si e Jesus lança para nós uma proposta diferente o evangelho de hoje é a continuação dos evangelhos dos domingos anteriores em um certo momento Jesus percebeu que aquele povo estava como ovelha sem pastor e pediu que rezasse para que enviasse pastores a sua messe porque a messe em grandes operários são poucos e Jesus escolheu doze e deu nome aos doze isso foi no domingo passado o evangelho de domingo passado e hoje ele coloca para nós os discípulos que são enviados e é interessante não leveis nada Jesus o envia dois a dois deve haver realmente esse sentimento de partilha de um de outro de um aceitar o outro de um ajudar o outro e o despojamento não preocupeis não levei nada nem cinto nem dinheiro nem sacola nem duas túnicas esse despojamento faz com que confiando na providência nós sejamos instrumentos de Deus sejamos os profetas quanta necessidade existe no nosso meio neste mundo de tantas impurezas assim estava também no tempo de Amoz Israel estava para passar por algumas provações porque o povo tinha afastado de Deus é tanto que o rei falou não precisa pregar não que aqui está a casa de Deus aqui está tudo bem estamos em paz na verdade não estava e o profeta veio para divertir todos vocês vão receber hoje a voz de Nazaré e todo domingo Dom Alberto tem a preocupação de fazer a reflexão sobre o evangelho e a liturgia do domingo e hoje ele fala também são coisas bonitas que está inclusive ele comenta falando que muita gente não sai antes de casa antes de consultar o horóscopo faz isso por causa daquilo ou vai atrás de ler a mão fazer isso ou fazer aquilo são tantas situações que existem tantas crendices e isso faz com que realmente a gente fique um pouco quase que inseguro e não devemos o despojamento que fala no evangelho de hoje é Jesus que está querendo dizer para os discípulos e para nós hoje que nós devemos confiar na providência divina que ele estará sempre conosco que bom seria se logo depois dessa missa todos nós olhássemos assim para o mundo e percebêssemos que o senhor nos chama e devemos responder somos chamados a santidade às vezes somos até criticados mas não vamos nos desanimar na crítica dessa ou daquela se eu pego visto a minha camisa pego o meu texto e vou fazer minhas orações é através da oração que nós vamos ouvir o senhor falar a nós e se nós tivermos realmente espírito de oração nós vamos perceber que o senhor fala a cada um chama a cada um para realizar a missão para ajudar o irmão que precisa quantos sofrimentos existem aqui na nossa paróquia quantos sofrimentos pela ausência de Deus nós não podemos admitir que o sofrimento esteja no coração na vida de tanta gente porque nós fomos chamados a ser santos você que está diante da televisão nos ouvindo você já parou para pensar como você é importante para Deus você caro paroquiano que está aqui que bom que você veio você veio porque porque você como Amoz ouviu o chamado e você respondeu e está aqui para junto com o irmão sentir a alegria e comunicar essa alegria ao irmão de que nós somos responsáveis para fazer o mundo feliz de fazermos todos santos todo momento que a gente se desestala da nossa casa e do nosso trabalho e viemos até aqui a igreja subimos a rampa nos colocamos diante de Deus e queremos realmente que ele fale conosco e queremos falar com ele aí ele vai dizer a cada um vai evangelizar confie em mim confie na providência divina porque o reino precisa acontecer e quando é que o reino vai acontecer quando todos nós nos sentimos santos sentimos felizes e a felicidade de cada um está em ver o irmão feliz que a liturgia de hoje nos nos desperte a viver o nosso profetismo sejamos anunciadores da palavra vivamos a palavra construamos este reino que Jesus veio instalar e quer que todos nós sejamos colaboradores ele escolheu doze entre os doze o meu nome está lá o seu nome está ali não pense que você seja uma pessoa fora dos doze não que a graça de Deus esteja no nosso coração no serviço mais simples que estejamos fazendo como a voz o Senhor chama vamos ouvir a sua voz vamos responder ao seu chamado e fazer com que o reino aconteça e que Belém possa daqui a mais quatro anos celebrar o quarto centenário de fundação de Belém e todos nós nos sentimos realmente evangelizados e evangelizadores que sejamos discípulos missionários como nos convida o documento de aparecida como realmente nos chama os documentos da igreja de toda a nossa igreja do Brasil que quer fazer do nosso povo um povo de santos felizes que a graça de Deus esteja no nosso coração a você que está nos ouvindo nos assistindo a nossa benção o nosso abraço